O brabo tem nome, DJ Octavio O brabo tem nome, DJ Octavio O brabo tem nome, DJ Octavio Hoje é bailão e me andou na rede Hoje é bailão e me andou na rede O sabadão desse, uma lua dessa Todos os caminhos te levam a favela Pra esquecer o estresse que a semana teve Hoje é bailão e me andou na rede Final de semana eu tô na rede Final de semana eu tô na rede Space Fox, Branca de Neve Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul DJ Octavio, a vibe que contagia a galera Ela vem fazendo a posição, jogando assim Vai tacando o bucetão enquanto eu aperto um fim Melhores amigos... Space Fox, Branca de Neve Não se prepara e vem fazendo assim Faz a pose Olha o flash Que eu tô gravando você Pagando um boquete Faz a pose Olha o flash Que eu tô gravando você Pagando um boquete Faz a pose Olha o flash Ela vem fazendo a posição, jogando assim Vai tacando o bucetão enquanto eu aperto o fininho Melhores amigos, pode postar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim Faz a pose Olha o flash Que eu tô gravando você Pagando um boquete Faz a pose Olha o flash Que eu tô gravando você Pagando um boquete Então faz a pose Olha o flash Que eu tô gravando você Pagando um boquete Faz a pose Olha o flash Que eu tô gravando você Pagando um boquete O brabo tem nome DJ Gostávio Ela vem fazendo a posição Jogando assim Vai tacando o bucetão Enquanto eu aperto um fininho Melhores amigos Pode postar aquele videozinho Então se prepara E vem fazendo assim Faz a pose Olha o flash Que eu tô gravando Você pagando um boquete Faz a pose Olha o flash Que eu tô gravando Você pagando um boquete Faz a pose Olha o flash Que eu tô gravando Você pagando um boquete Faz a pose Olha o flash Que eu tô gravando Você pagando um boquete Ela vem fazendo a posição Jogando assim Vai tacando o bucetão Enquanto eu aperto o fininho Melhores amigos Pode postar aquele videozinho Pode postar aquele videozinho Então se prepara E vem fazendo assim Faz a pose A noite o risco é maior Eu tô gravando Vaiет Música Parararara Pararara O policial de Dicepinha, o moleque é puladão O moleque é puladão O moleque é puladão A mutaria tá presente E o nome dela é Dicepinha Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tá ligado Space Fox Branca de Neve Apoio Dani Tatu Tá tendo bailão Tá tendo bailão Macone estrala Doze doce Gakipengam Que ela vai com a rada Que ela vai com a rada Vem, 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 vem com a vara Pode vir, não pega nada Vem com a vara Com a solta na minha cara Vem com a vara Pode vir, não pega nada, vem com a vara Com a solta na minha cara, sobe e desce, sobe Na minha vara, sobe e desce, sobe Na minha vara, vem com a vara Com a solta na minha cara, tá tendo bailão Não, 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 tá tendo bailão Não, 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 pacote e estala Dois do chica que pega, que ela vem com a rada Que ela vem com a rada Vem, 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 vem com a vara Pode vir, não pega nada, vem com a vara Com a solta na minha cara, vem com a vara Pode vir, não pega nada, vem com a vara Com a solta na minha cara, sobe e desce, sobe Na minha vara, sobe e desce, sobe Na minha vara, vem com a vara Com a solta na minha cara, vem com a vara Pode vir, não pega nada, vem com a vara Tá tendo bailão Tá tendo bailão Macone e estrala Dois do chica que pega E ela vai com a rada Ela vai com a rada Vem, 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 vem com a vara Pode vir, não pega nada, vem com a vara Com a solta na minha cara, sobe e desce, sobe Na minha vara e sobe, desce, sobe Na minha vara e vem com a vara Com a chota na minha cara e tá tendo bailão Don, 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 tá tendo bailão Don, 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 pacote e estrala Dois, do chica que pega Que ela vem com a rada Que ela vem com a rada Vem, 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 vem com a vara Pode vir, não pega nada, vem com a vara Pra soltar na minha vara e sobe, desce, sobe Na minha vara e sobe, desce, sobe Na minha vara e vem com a vara Vai soltar na minha vara, vem com a vara Pode vir, não pega nada, vem com a vara Salta o bico, o beque E o bico! E o beat, caralho